Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Venho aqui hoje finalmente abrir o Great Western Trail Argentina. Um jogo que já andava à espera dele há imenso tempo. Eu o tive quase, quase para o trazer dessa, mas depois acabei por comprar mais tarde. Agora até que se consegue a um preço, se calhar, mais barato. E também, não porque me faltassem jogos, porque até tem sido difícil dar conta de alguns dos jogos que eu trouxe então dessa. Mas este jogo fez muito furor e pelo que eu vi, parece que melhora ainda o original, sendo que o original já é muito bom. Mas vamos ver o que é que há nesta edição. Eu já tinha o Great Western Trail com a expansão da primeira edição. Por isso que quando saiu a segunda não senti na necessidade de o comprar novamente. Até porque sabia que ia sair aqui este, o que fez com que então a comprar, comprasse este. E vamos ver então o que é que está aqui dentro. Publicidade. Livro de regras. Portanto, vemos aqui que o aspecto gráfico vem na onda da segunda edição. Mas aqui com novos elementos, mais colorido. Porque também, provavelmente, retratam um ambiente cultural e territorial mais colorido. Mas vemos que mantém aqui, provavelmente, alguma da densidade do jogo, com alguns novos elementos. Mas sem ter aqui um livro de regras excessivamente massivo. Temos aqui, Way of the Gaúcho. É para o modo solo, porque sim, esta versão tem modo solo. Que era uma coisa que faltava na outra edição. Eu que gostava do jogo, tinha pena porque não podia jogar a solo. E às vezes só consigo mesmo jogar a solo. Então vamos ver aqui, então, o tabuleiro. Vamos aqui tentar abrir isto. Ou seja, o tabuleiro está contido. Não está assim uma coisa monstruosa. Entra bem destes tabuleiros. Também convencional. Depois temos os tabuleiros individuais, já com dupla camada. E aqui muito bem ilustrados. Já com um insert. Aqui qualquer coisa adicional, provavelmente é um para o modo solo, digo eu. Uns saquinhos. Deve ser para fazer o draft dos tiles. Um livro de regras. E as pecinhas nas várias cores. Os chapéus para os nossos meeples. Que estarão alguns por aqui. E até tu achar que está muito pesado. Não deve haver aqui qualquer coisa no fundo. Será? Vou tentar abrir. Temos aqui as cartas. E será que no insert está aqui alguma coisa por baixo? Ahá, está pois. Tinha que estar. Então, tirando o insert. Nós temos aqui no fundo. Que vem em plástico. Podia não vir. Seria preferível. Mas pronto, o que é. E então tem as novas localizações. Porque aqui o modo de exportação das vacas faz-se de um modo diferente neste jogo. É através de barcos também. Não tenho a certeza se tem os comboios. Mas pelo menos os barcos têm também como uma possibilidade para exportarmos. Temos aqui as pecinhas. Temos aqui mais tabuleiros. Mais habilidades. Os ditos edifícios. Que são essenciais para que o jogo funcione. Então tudo isto vem aqui por baixo. Imagino que depois exista uma maneira para arrumar isto. Depois. No insert. Vamos. Então meter isto aqui. E abrir então os barajos das vacas. Portanto, imagino que sejam vacas associadas àquilo que existe na Argentina. Depois aqui habilidades novas. Portanto, parece haver aqui muito mais cartas do que no original. Vamos tentar abrir isto. Que não tem abertura fácil. E aqui se calhar são mesmo só vacas. É isso. Aqui são mesmo só vacas. Portanto. Vacas não faltam. Vamos tentar pôr isto tudo então aqui no sítio. Isto vai ter que ir assim. E isto é o que vem dentro da caixa do Great Western Trail Argentina. E estou ansioso para o levar à mesa. Obrigado. Adeus.